Oi gente, bom dia! Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Vou tomar meu café agora. Vou tomar o café na xícara da Simone, porque a Simone fica morrendo em suma, que só toma da xícara da Cláudia. Essa daqui foi a Cláudia que deu essa Simone, eu vou revezar, um dia eu vou tomar com essa e eu tô com essa, tá? Tem pra todo mundo, meninas. Ó, aí eu vou tomar um café. Eu tomo bastante café de manhã, viu gente? E eu passei a semana toda controlando minha boca, fazendo regime, regime não, dieta, né? Comendo saudável. E hoje é domingo, então eu vou comer uma coldurice, como se fosse um dia do lixo. Eu tô com vontade de comer lasanha, então eu vou lá no mercado comprar os ingredientes pra fazer uma lasanha. Eu tenho que comprar adoçante, comer o adoçante e acabou. Eu não gosto de café com açúcar. Não é nem por emagrecer, mas é que eu não gosto de café com açúcar. Eu costumei tomar com adoçante. E quando eu tomo com açúcar, eu sinto gosto de açúcar, então deixa eu me dar. Então é isso aí, pra vocês que estavam com saudade dos meus vlogs, dos meus vlogão, voltei, tá bom? É lógico que eu vou estar intercalando com outros conteúdos, vlogs, né? Mas eu estou de volta, tá? Vou tomar meu café, vou acordar a Amy, vou lá no supermercado. Tenho que comprar umas coisinhas pra semana. Porque com as crianças às vezes é ruim ir correndo no mercado. E aí eu mostro isso pra vocês, tá bom? Olha, gente, quem acordou. Tá bom dia, filha. Bom dia. A Codoma não recomenda, né? Recomenda acordar, filha? Não, né? Tá morta de santa. Eu acordei porque ela gosta de ir no mercado comigo e eu vou levar ela, tá? Bom? Dá um beijo pro pessoal. Beijo. Olha, galera, a gente já foi no mercado. Vou mostrar as comprinhas da semana. Comprei algumas coisas pra passar a semana. Nem tanto, né? O resto tem. Tem mistura. Tem... O resto das coisas tem. Só pra passar a semana, a mesma coisa que tá faltando. Eu comprei couve, né? Que hoje é dia do lixo, mas amanhã eu volto pra minha alimentação saudável. Comprei esse brinquedinho pra Emily que ela queria, que é a massinha. Massa de... Pra fazer a lasanha. Essa daqui já tinha. A Emily que eu coloco aqui. Carne moída dessa daqui, desse jeito. Falei mal da outra vez e acabei comprando, porque a fila do açougue tava enorme. E eu não tava com paciência pra esperar, tava com pressa. É... Dois queijos pra fazer a lasanha. E dois presuntos, que eu quero fazer uma lasanha grande, tá? Porque aqui em casa a gente come bem. Comprei dois pão. Que é pra... Pra lanche da tarde. É... Dois tomatinhos. Tomate lá. Eu queria pegar mais, mas o meu tomate tava verde. Essa pimentinha aqui que eu gosto. Duas bolachas vitarela. Eu comprei uma de leite e uma de maisena. Que pros lanches das crianças, né? Durante a semana. Eu sempre faço alguma coisinha. Do pão. Agora a Emily e o Heitor tão comendo bastante pão, assim, de manhã. Na manteiga e com café. O Heitor já acorda pedindo, né? E aí... E esse aqui também é lanchinho de tarde, né? Eu acho que esse aqui não dá pra passar a semana, né? Com um monte de criança. Eu sempre tô comprando mais coisas. Comprei dois de foquinha. Pra que se dá na louca, na vontade. Eu faço rapidinho. É... Dois molhos. Dois passatempo. Gente, o passatempo tava tão baratinho. Era que tava 1,38. Aí a Emily pegou um de morango e um de chocolate. Tá travando a câmera, né? Dois filtros de café e um macarrão. Então, essas foram as comprinhas de um mês. Aí aqui, gente. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou ter que dar um jeito nessa forma. Que eu queria fazer a lasanha nela. Ela tá suja. Eu vou lavar. Ah. E dois milhos também. E... Eu vou ter que... Pera aí só um pouquinho. Tá travando a câmera. Então, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa forma aqui. Eu acho que eu vou ter que bater e quebrar dos ladinhos. Porque o outro forno que eu tinha, ela cabia. Esse daqui, ela não cabe, ó. Por pouco centímetro, ó. Ele não fecha direito. Tá vendo? Aí eu acho que eu vou bater, tentar bater aqui. Porque eu queria fazer muita lasanha nessa daqui. Que é a maior que eu tenho. E eu quero fazer uma lasanha grande. Até vou mostrando pra vocês, tá? Gente, eu tô bela aqui. Preparando o almoço. O que que acontece? E hoje, domingo, acabou o gás. Meu gás sempre acaba dia de domingo. Sempre acaba. Mas eu tava sentindo que ia acabar. Agora eu vou atrás do gás. Correr atrás do gás. Pra continuar gravando pra vocês, tá? Na minha lasanha não sai. Bom? Ó, gente. Vou ligar o forno já. A pele esquentando. Ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Olha como é que eu fiz aqui com a forma. Eu bati dos dois lados. Bati desse lado aqui, ó. Tá vendo? E eu bati desse lado aqui, ó. Que ela tinha essa bordinha assim, ó. Aí eu bati ela. E agora ela cabe no forno. Mas ficou bem certinho a conta, ó. Bem a conta. E ela fecha direitinho agora, ó. Essa é a forma mais grande que eu tenho. Que eu mais usava. Aí agora eu vou preparar a lasanha. Deixa eu botar aqui. A carne moída tá pronta, ó. Que bonita que ficou. Fiz com bastante caldo pra ela cozinhar. E bora lá montar. Aí a lasanha, basicamente, gente. Eu vou fazer uma camada de carne. Deixa eu arrumar vocês aqui. Já tem um vídeo aqui no canal, então eu não vou mostrar totalmente fazendo. Fiz a carne bem molhadinha. E bingadinha de fazer uma comidinha especial. Mais caprichadinha. Eu gosto de lasanha bem recheada e grande. Nada de miséria comigo, gente. Vê? Aí eu boto uma camada de carne. Uma camada de massa. Deixa eu desmixer bem aqui. Vocês preferem mais lasanha de carne moída? Lasanha de presunto de queijo? Ou lasanha de frango? Coloca aí nos comentários qual a sua lasanha preferida. A minha é todas. Aí eu vou colocar o presunto. Geralmente, dia de domingo, gente, eu tiro pra descansar. Mas eu sempre gosto de fazer um pratinho especial. Quer comer? Aí eu vou colocar o queijo e assim sucessivamente, tá, gente? Volto pra mostrar o resultado final. Lasanha pronta! Agora essa foto ele vai no forno. Eu queria fazer ela grossona até aqui, ó. Mas ficou fininha, ó. Mas dá também. Vou colocar papel alumínio e vou botar assar. Agora eu vou fazer um arroz pra comer com a lasanha, né? Que a gente gosta. E vou dar uma ajeitada na casa, tá? Aí eu volto quando a lasanha estiver prontinha pra almoçar. Porque eu tô morrendo de fome e ocupar a mente pra não ficar pensando em comida, tá? E aí quando a casa estiver limpa e aí estiver tudo pronto, vou lavar a panela, fazer umas coisinhas. Eu volto pra mostrar o resto pra vocês, tá? Meu marido foi trabalhar aí, que tá na igreja. Oi, galera. Ah, e hoje de tarde eu vou fazer o seu arrumir com a gente bem no culto, tá? Como é que a gente se arruma? É bem simplesinho, tá? Bem rapidinho, mas eu quero fazer com vocês um seu arrumo com a gente. Olha eu gravando, ó. É isso aí. Daqui a pouco eu volto. Gente, eu passei de todos os meus limites. Olha o que eu fiz. Botei o arroz aqui e eu esqueci que eu estava fritando o arroz e fui varer a casa. Mas foi aí? Torei o arroz. A cara da Emy de decepção. Olha, filha, isso daqui, sabe o que é? O que? É vocês me deixando doida. Olha, gente, passei de todos os meus limites. Vou fazer aqui em todos os vídeos eu como arroz, né? Agora... Ah, eu varendo quando eu chego aqui, que eu vou varei aqui o arroz estourando. Pronto. Agora eu vou ter que fazer outro. Parabéns pra mim, né? Parabéns, mãe. Gente, olha a hora. 1.15 da tarde, agora que eu vou comer. Ó, a lasanha ficou pronta. Olha que delícia. Tirar uma foto aqui. A lasanha. Ai, que quente. E o arroz ali, ó. Tive que fazer outra coisa, porque ele lá estava sem condição. A Emy já vai comer. Ai, gente, eu vou mostrar o Henrique, senão vocês falam que ele não aparece, ó. Pra dizer que não é mentira, já está pronto pra jogar futebol, ó. Chegou da igreja, não queria nem almoçar. Ele vai esperar pra almoçar. Dá um oi aí, Henrique. Ele tem vergonha, gente. Vou servir o prato da Emy e já mostro pra vocês. Ai, ficou gostosinho até, ó. Deu pra ter deixado mais no forno, mas... Pra não deixar o Henrique sair sem comer, eu tirei logo, tá? Aqui está a minha lasanha. Agora eu vou almoçar. A Emy está assistindo lá na sala e comendo lá. Vou pôr a lasanha junto com vocês. Eu coloquei ela se calhar ela ficar um pouquinho mais no forno ali, pra que ela não estava 100% assada, porque a gente está com muita fome. Tirei antes, mas eu coloquei ela de novo ali pra lá dar mais uma pressada, mais uns 5 minutinhos. Mas ela está boa. Você é boa, né Henrique? O Henrique não aparece aqui no canal, mas ele não gosta muito de aparecer. Nem ele, nem o Fábio. O Fábio nem um pouco, né? O Henrique nem muito. A Emy já se deixar, aparece só ela no vídeo, tá? Vou acabar de comer a lasanha com arroz. Aí depois eu volto. Pra mostrar a minha irmã, eu só vou tomar um banho e uma roupinha, gente. Como eu não passo maquiagem nem nada, eu só vou tomar banho, lavar o cabelo e fazer um... E meu look, tá? Esse é o meu cérebro comigo. Tomar banho e tomar roupa. Porque eu não passo maquiagem nem nada, a única coisa que eu faço é lavar o cabelo, tá? Então até já. Gente, já tomei banho, já me arrumei, vou mostrar meu look. De noite, já fazendo a prima sonada, ó. Lavando os cabelos. Sequei no secador, que o dele fica bem bonito. Ó, aí eu botei esse vestidão aqui, ó. Grandão. Ó, gente, é um vestidão assim. Eu tenho esses babadinhos aqui embaixo. Pega, peraí que eu vou lá pegar o meu calçado pra vocês verem com que calçado eu vou, tá? Ó, gente, o sapato é esse daqui, ó. Aí eu vou com esse sapatinho. Esse vestido. Aí, como hoje tá um pouco frio, vou botar essa jaquetinha aqui, ó, quer ver? O dedo também na minha cara, ó. E aí combina com o sapatinho. Gostaram do meu look? Aí o cabelo. Gente, pra mim é super fácil, amor. Lava o cabelo, seca, eu boto a roupa. Prontinho, acabei. Então é isso aí, gente. Esse é o meu look de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ficar esse dia comigo, tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigada pra cada um que tem assistido meus vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti